Salve, salve! Quem está falando aqui é o Daniel Del Sarto, diretamente do Rio de Janeiro, para mandar uma share para a Rayla Araújo, que está concorrendo no The Voice Kids. Se você está curtindo, vote, porque ela é uma querida e está vindo por aí uma vitória para essa menina linda de Manaus, Manauara, povo que eu adoro, que eu curto demais, que eu tenho uma afinidade, então votem! Rayla, beijo para você, sucesso, boa sorte, vai ser um arraso isso!